Tô aqui, tô olhando a Landin, invadindo o canal da Fábio, sem abertura nem nada, porque é o seguinte, chegou o tão esperado tênis da Fábio! Glória! A gente não tava esperando que ia chegar hoje, a gente tava achando que ia chegar daqui uns 2, 3 dias, mas adiantou muito, veio muito adiantado. E aí, eu não falei pra ela que chegou, e eu vou fazer uma surpresa pra ela, falei com a mãe, falei, mãe, eu vou chegar e não avisa que chegou o tênis, eu vou chegar com a caixa, vamos ver qual vai ser a reação dela, olha aqui, a gente mandou o tênis pra caixa postal, porque a gente tem uma caixa postal, e a gente mandou pra lá, e eu fui buscar hoje algumas coisas, né, coisa normal, correio, conta, boleto, e cheguei lá, tava lá, a caixa da Fábio! Não acredito! Ai meu Deus, ela vai ficar muito animada, pra quem não sabe, gente, esse tênis é um Jordan, que a Fábio tava pedindo tanto, há tantos meses pra minha mãe, finalmente minha mãe comprou um Jordan pra ela de presente, e chegou o dia dela colocar o Jordan no pé dela. Ai, 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 vamos pra casa, bora ver a reação dela. Mais tarde... Acabei de chegar em casa, vou pegar a caixa, vou entrar, fazer uma surpresa pra ela. Ai meu Deus, ela não tá esperando, vamos ver qual vai ser a reação dela. Ai meu Deus, como que eu abri a porta? Ai, ai, gente, calma, é difícil gravar. Fábio... 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 Fábio, que é mentira. Sério? É sério? Sim. Mentira. É sério. Chegou em quatro dias. Não chora, não chora. Tá escrito com a Liana. É porque eu coloquei o meu nome, que era o meu cadastro. Olha aí o tamanho, tem como ser outra coisa? Pior, é uma coisa. Ai, gente, eu vou sair com ele hoje já. Galera, eu tô muito feliz que chegou no Jardim, ele chegou muito rápido, ele chegou em quatro dias, eu pensei que ele ia chegar em sete dias. E olha, aqui, gente, a minha caixa postal, pra quem quiser me mandar coisas, tá? Me manda coisas. Pô, ele pode ser no nome dela também? Pode. Então pode ser, ó... É, tem que ser de Souza, gente. Fabiana de Souza. E, gente, hoje a gente já vai sair pra comprar coisas, então eu já vou falando de verdade, eu não acredito. Eu tô passada, chocada. Nossa, meu Deus, eu posso abrir? Lógico. Vou dar pra curar o tênis. É. Gente, enquanto ela abre, eu vou explicar porque que a gente vai sair hoje. A gente vai sair pra comprar roupa de inverno pra Fabi, porque a Fabi não conhece a Neve, né, Polly? Não. A Polly conheceu pequenininha, com cinco anos de idade. Eu lembro bem pouquinho. Ela tá comendo, gente. E a Fabi não conhece a Neve, então a gente vai levar ela pra conhecer a Neve. E, Fabi, você tá ansiosa pra conhecer a Neve? Gente, tô muito ansiosa, eu nunca vi a Neve. Nunca nem vi. Como que você acha que é o sentido, o sentimento dela? Eu acho que ela é, como falar, daquele sentido meio duro, que tipo, quando você pega um monte, ela fica, tipo, em gelo. Eu não sei se vai ser. Mas, Fog, na hora que ela cai do céu, ela é super algodão. Enfim, gente. Eu tô ansiosa. Ai, meu Deus. Imagina, não é? Não é? É. Para, 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 para. A Polly também comprou um. Comprei. Porque ele não chegou. Só que ele vai chegar, eu pedi um dia depois, então ele vai chegar, provavelmente, amanhã. Vai estar no canal dela, o unboxing é outra cor, é outra modelo, é tudo diferente. Vamos lá, Polly e Landin. Lindo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, gente. Ó, é um cara jogando basquete, porque esse tênis, gente, ele é feito pra jogar basquete. Então, ele é um tênis pra pular, pra dobrar. Ele, você pode correr nele. Pra fazer assim. Ah, então pode dobrar? Pode. Ele é feito pra jogar basquete. Então, não tem aquela coisa de, tem que andar retinho. Pode andar do jeito que você quiser. Então, por que que as pessoas falam, é, quando alguém posta uma foto com esse tênis dobrando, a pessoa é xingada, as pessoas cancelam? Então, eu vou ter que me cancelar, então, porque eu vou andar normal. Eu também vou andar normal, gente. Gente, isso é um tênis. É tipo você comprar uma panela e não querer cozinhar na panela, porque vai riscar. Gente, é pra ser usado. É, você não vai comprar um pra colocar na parede, né? Exatamente, não vai ficar na parede de monstruário ali. É uma obra de arte, é um tênis pra você colocar no pé, vai sujar. E automaticamente, quando andar, olha o que que vai acontecer. Ó, quando você anda, faz assim, ó. Ele dobra, gente, é normal. Agacha. Agacha, Fole, vai. Ó, o tênis. Ó, e elas vão fazer isso normalmente com o Jordan delas. Isso, esse tênis aqui também não é barato. É quase o preço do Jordan. E eu ando normal, gente. Se for pra eu comprar um tênis pra eu não usar, eu prefiro não comprar. É verdade. Exatamente. Então, eu tô me dançando, eu tô me dançando. Eu não acredito, vai. Eu não posso abrir. Eu quero guardar essa caixa pro resto da minha vida. Ai, sabia que eu tava assistindo uma youtuber que tem caixas que são brancas? Sim, tem algumas caixas que são brancas, algumas pretas, algumas até diferentes. Será que a sua vai ser branca ou preta? Olha a cara da foda. Eu tô ansioso. Fica ali do lado dela, Fole. Será que eu tô com medo? Ah. Eu pedi um número maior que esse aqui. Eu tô com medo de ficar grande. Ah, sim, gente. Elas pediram tudo pela internet e elas não sabem a medida. Então, ai meu Deus, vamos lá. Vai dar uma louca pra outra. Vai. Três, dois, um. Ah. Deixa eu ver. Vamos mostrar tudo pra eles. Olha a quote, que é o site que a gente comprou. Ah, é esse site aqui, gente. A gente comprou nesse porque a gente tem certeza que ele é autenticado. Que ele é verificado que ele é 100% original. Isso. Ai, isso aqui é um desenho pra colar. Nossa, eu vou colar na minha teta. Cola. Meu Deus, vai. Chora. Chora, chora. Nossa, meu Deus. Gente, o que será? Tem cheiro do quê? Eu sei o cheirinho que tem. Cheirinho de sucesso. Olha, gente, a sala é preta. Eu pedi o que... Como fala o nome disso aqui? Essa parte aqui... É, a ponta preta, vermelho aqui, olha. E branco. E preto o sinal. É, o preto o sinal e branco. E a maioria das vezes o sinal, ele vem da mesma cor da sola. Então deixa eu fazer um tour bem devagarinho por ele. Vai rodando devagarinho. Olha. Meu Deus, gente, eu quero muito usar isso. Meu Deus, deixa eu ver. Olha que tem esse desenho, que é o símbolo. Aí tem aqui um cara jogando basquete. Gente, eu tô muito ansiosa. Eu vou provar e vou mostrar pra vocês. Imagina, não cabe. Claro que vai caber. Vamos lá pegar uma meia e provar com meia. Vamos lá. Ela vai buscar uma meia. E, pessoal, isso aqui que vem dentro do tênis, ó. Isso aqui não é uma meia. Isso aqui não é pra você usar junto com o seu pé dentro. Isso aqui é só pra ele vir na caixa, pra ele não amassar no caminho. Que vai chacoalhar a caixa, pra ele não amassar. Então, assim, não põe o seu pé dentro do tênis, o seu pode até te machucar, viu? Pode até cortar o seu pé, que você fica duro. Então, isso aqui, na hora que você compra ele, vai pro lixo, tá? Assim. Isso aqui. Não vai pro lixo, não. Deixa aqui na caixa. Isso aqui não é lixo, não, gente. Todos os sapatos que a gente compra, vem com aqueles papéis enfiados. Aquilo é só pra transportar o tênis, tá? Não usem com isso pra não dobrar, gente. Não vai machucar, gente. Isso aqui vai encostar no seu pé. Pode até cortar o seu pé. E só reforçando, esse tênis era usado, ele é famoso por causa que o Jordan, ele era um famoso jogador. Então, ele corria, ele pulava, ele dobrava assim o tênis, pelo amor de Deus. Exatamente. 20 minutos depois. Gente, olha só que lindo. Tô muito apaixonada. Olha, ele coube direitinho no meu pé. Ele é muito bom. E esse aqui é o que é aqui, essa parte aqui, ela é a média. Então, ela fica mais em cima. Não fica que nem os tênis normais, mais embaixo. Eu amei muito. E eu uso esse tênis muito, muito mesmo. Espero ter mais também, né? E, como eu não sabia que já tinha chegado o meu Jordan, tô com uma roupa que nem combina com ele. Eu pensei que eu ia sair de crocs. Ela ia sair de crocs mesmo. Eu ia sair de crocs. Então, eu vou trocar de roupa pra combinar mais com o Jordan. Tô muito feliz. Então, vai lá que daqui a pouco eu mostro o seu novo look. E, ó, pô. Aí, vamos ver se você vai andar. Vamos ver como que você vai andar. Se você vai andar normal ou... Aí, normal, gente, ó. Sabe como eu tô com uma dorzinha aqui, gente? Tipo, eu tava fazendo um tic-tac de dor na minha perna. Por isso que eu tô indo mais... Ela tá com dor nas coxas porque ela fez aquele tic-tac lá, qual que era? Você coloca uma pra cima e desce. Ai, não desce, pelo amor de Deus. Nossa, eu já morri aqui. Mas deixa eu filmar você andando, vem. Vamos ver se vai dobrar ou não. Tchau, vai lá trocar de roupa. Eu tô muito feliz, gente, que meu tênis chegou. Olha só, eu troquei de roupa já, né? Coloquei um moletomzinho. Eu tô chocada ainda. Eu vou hoje já sair com ele, ó. Nossa, ficou muito bom o tamanho. E a gente não sabia se ia ficar bom ou não. A gente ficou pesquisando na internet, né, Fábio? A gente ficou pesquisando. A gente ficou sem... Será que eu pego um maior, um menor do meu tamanho? Ou igual, porque vai que chega igual e não é igual do meu tamanho. Mas ficou perfeito. Ficou direitinho no meu pé. Agora eu vou sair de casa já com a minha mãe. Porque a gente vai sair pra comprar roupa de inverno. Porque a gente vai viajar pra neve. Não percam os vídeos aqui no canal, gente. A gente vai lá na neve porque eu vou filmar vários vídeos. A gente vai com famílias de amigos. E claro, né? Eu vou levar meu diólogo. A gente vai pra uma casa nas montanhas, gente. Nossa, eu tô muito apaixonada. Meu Deus. Agora a gente vai fazer o quê? Uma sessão de foto. Vai lá, Fábio. Uh, outra. Não, é sério. Eu tô fazendo durante o vídeo. Vai. Ó. Pera aí. Aqui. Outra. Vai. Põe aqui mais pra cá. Põe o pé bem na frente, assim, ó. Isso. Nossa, que top. Então é isso. Tchau. Será que o vídeo ficou muito curto? Não sei. Acho que não. Tchau, gente. Ó, vamos dar assim na rua. Pra todo mundo ver. Faz assim. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É brincadeira, tá, gente? Ela tá zoando. A Fábio é muito tímida e muito discreta. Tchau. E ela tá andando com a perna meio dura porque ela fez aquele TikTok maluco e ficou com as coxas doendo. Eu tô comendo, tô andando assim. Já faz uns três dias. É. Então é isso aí. Beijos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma